Agora a gente vai mostrar para você, telespectador, um trecho da entrevista do atacante Júnior Viçosa, que fez diferença. Graças a Deus, graças a Deus fazer um gol importante em uma final. Estou muito feliz. É só comemorar agora e aproveitar esse momento. Todo mundo foi comemorar com você ali, cara. Está tendo uma união total para você fazer os gols. Ah, velho, meus companheiros são demais. A gente é um grupo unido e eu fiquei muito feliz todo mundo comemorando.